Olá, estamos chegando com mais um TC News, aqui pela TV Cidadã, 35.2 TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer assistir a gente em qualquer lugar do mundo? Clica nesse link que está aparecendo aqui do Foca Mundo, que você assiste onde quer que você esteja. Olha, hoje a gente vai falar de ATRICOM, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que vem fazendo um trabalho fantástico pelo Brasil afora, fazendo encontros regionais por onde é necessário a união dos tribunais de contas na questão da fiscalização dos recursos públicos pelo Brasil. Aconteceu um evento que foi um sucesso também aqui em Maceió, como houve em outros lugares do Nordeste, como eu já falei, e foi um sucesso. E agora eu vou falar com o presidente da ATRICOM, o conselheiro César Miola, ele que é do Rio Grande do Sul, mas agora está presidindo a ATRICOM. Conselheiro, é um prazer em tê-la aqui no TC News e queria que o senhor já inicialmente conversasse como tem sido esses encontros, onde foi realizado e o que o senhor tem apurado desses encontros. Muito bem, e a satisfação de estar participando de mais uma atividade da TV Cidadã aqui no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que é um parceiro fundamental para a nossa entidade, no particular pelo apoio que empresta ao sistema Tribunais de Contas do Brasil na divulgação das suas atividades, tal qual estamos fazendo neste encontro de hoje. Pois a ATRICOM, em 2022, completa 30 anos. É um marco importante que nós resolvemos solenizar e também celebrar, mas não com festividades, e sim trabalhando, reunindo, no caso, os tribunais de contas de cada região do Brasil, não é? Então, são cinco encontros, portanto, sendo que o da região Nordeste foi acolhido pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Nós temos uma participação muito significativa, sobretudo dos membros, conselheiros, titulares e substitutos, auditores de controle externo, membros do Ministério Público de Contas, autoridades também têm participado, e em cada encontro nós estamos escolhendo um tema de referência para mobilizar, para refletir, não é? Falamos sobre complice, integridade, transparência, relacionamento com o poder judiciário, em particular com o STJ, que é o foco da abordagem desenvolvida aqui em Alagoas. E assim nós vamos, digamos, unindo o Brasil através desses encontros regionais, culminando em novembro, no Rio de Janeiro, de 16 a 18, com o oitavo encontro nacional dos tribunais de contas, cuja pauta central é exatamente a importância, o papel dos tribunais de contas na defesa do regime democrático. Eu costumo sempre destacar, nas minhas intervenções, a importância, a relevância da atuação dos órgãos de controle para a sustentação e para o aprimoramento da democracia. Repito um bordão que diz que não há democracia sem controle e não há controle sem democracia. E os tribunais de contas exercem um papel, eu diria, preponderante nesse processo. Então, esse é o eixo condutor do nosso encontro nacional em novembro, lá no Rio de Janeiro, o oitavo ENTC. Mas essa mobilização em torno dos 30 anos, para concluir essa primeira intervenção, ela se coloca justamente dentro daquela preocupação da entidade de, de um lado, atuar na defesa das prerrogativas dos membros. Para que conselheiros, ministros, titulares, substitutos, possam exercer com firmeza, com desassombro, com independência, as suas atribuições previstas a partir da Constituição e na legislação. De outro lado, fortalecer o próprio sistema tribunal de contas, defendendo as suas prerrogativas também, as competências constitucionais. E é, então, com esses dois pilares que nós temos nos movido na atuação da Atricom. Presidente, como é que o senhor viu, assim, o primeiro encontro aconteceu aonde, das regiões, o regional foi aonde? O primeiro encontro nós realizamos no Distrito Federal, que foi no dia 26, data, inclusive, da criação da Atricom. Então, resolvemos fazer no centro do país, porque ali também, de certo modo, nasceu a entidade. O primeiro presidente da Atricom foi o conselheiro Frederico Bastos, lá do TCDF. Então, havia um simbolismo em torno disso. E, na sequência, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em parceria com o TCM da região sudeste, região nordeste em Alagoas, região norte do país em Manaus, e depois região sul, fechando esse ciclo em Curitiba. Bom, o ministro Fux participou do STF no último encontro que aconteceu na Paraíba, aquele encontro que aconteceu. E eu estava presente lá e acompanhei como ele falou da importância do sistema Tribunal de Contas, né? Que é como se os Tribunais de Contas, ele tem uma radiografia geral do que acontece no Estado, nos municípios, na questão da verba pública. Então, a gente precisa, cada dia mais, hoje com as redes sociais, a internet, fortalecer esse sistema. Como é que o senhor está vendo aí essa integração junto com internet, redes sociais? Os tribunais têm avançado? Nós temos falado muito nos Tribunais de Contas do futuro, não é? Já passados bem mais de 100 anos da criação do primeiro tribunal, que foi o Tribunal de Contas, que hoje se denomina Tribunal de Contas da União, mas quando nasceu era apenas Tribunal de Contas, criado logo no, digamos assim, alvorecer da República. E nós temos evoluído, acredito que de maneira sintonizada com a modernidade, em relação, por exemplo, à internalização do processo eletrônico nos tribunais de contas, às sessões telepresenciais, impulsionadas pelo período da pandemia, o chamado plenário virtual também já vem sendo implantado em inúmeros tribunais, uma atuação de acompanhamento da gestão, talvez seja um dos grandes diferenciais que os órgãos de controle e os tribunais de contas têm adotado ao longo dos últimos anos, muito graças ao avanço da tecnologia, da informação e da comunicação, porque em tempos passados isso não seria factível. E eu posso falar isso até com uma certa autoridade, digamos assim, porque eu fui auditor de controle externo do TCE do Rio Grande do Sul durante alguns anos, depois é que ingressei na carreira do Ministério Público de Contas e ocupo a vaga no Conselho por conta exatamente dessa previsão constitucional da vaga reservada especificamente ao Ministério Público, assim como reserva uma aos auditores substitutos de conselheira e de ministro. O que ocorre? Naquele período da minha experiência, por exemplo, no controle, nós lidávamos basicamente com os fatos consumados, com auditoria sempre a posteriori, examinando papéis, despesas já realizadas, situações consolidadas, eu diria. Hoje, com esse ferramental tecnológico, com esses instrumentos que eu mencionei, com um diálogo muito grande com a sociedade através das nossas ouvidorias, dos nossos canais de comunicação também, utilizando a lei de acesso à informação, os mecanismos da lei da transparência, que alterou a lei de responsabilidade fiscal, tudo isso tem nos permitido, conforme as características de cada tribunal, com a sua organização interna, termos uma atuação muito proativa, não substitutiva do administrador. Nós sempre gostamos de ressaltar isso. Os tribunais de contas não podem e não devem tomar o lugar do gestor ou do parlamentar. A legitimidade democrática, fruto do processo eleitoral, é reconhecida aos membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Nós temos a responsabilidade de fiscalizar o que foi decidido, do ponto de vista do contido no orçamento, que, afinal de contas, é o grande guarda-chuva sobre o qual se processa a despesa e a receita da administração pública. Então, esse acompanhamento nos permite filtrar situações irregulares. Já há vários tribunais utilizando robôs, inclusive. Então, essas ferramentas ajudam os auditores de controle externo, porque nós não estamos abdicando dos recursos humanos. A inteligência humana é insubstituível. Mas esse aparato, os BI, agilizam, dão suporte para a construção de evidências mais sólidas. E esse trabalho, então, tem permitido aos tribunais evitar muitos danos ao erário. Às vezes, ou no mais das vezes, os problemas detectados não decorrem de má-fé, de um ilícito que se está pretendendo praticar, mas de inconsistências, de fragilidades nos controles internos. Ainda nós temos muitos problemas nos controles internos de muitos municípios brasileiros, sobretudo. Então, essa atuação do tribunal, eu costumo dizer, para o gestor de boa-fé, ela é, na verdade, uma grande aliada que se coloca junto com o gestor, que lhe dá a mão, eu até diria, e poderia falar isso em várias ações, nas políticas públicas, como da educação. Durante a pandemia, educação, saúde, foram temas onde os tribunais de contas conseguiram contribuir de maneira muito ágil para que houvesse a execução da despesa necessária, às vezes em momento de crise, de perplexidade, mas assegurando a preservação dos princípios constitucionais. Então, a atuação dos tribunais nesse período, eu tenho dito, foi muito útil para garantir um ambiente de segurança jurídica e, ao mesmo tempo, de efetividade nas entregas que o poder público precisa fazer à população. Os tribunais, com esse caráter de neutralidade, mas capacidade técnica e componente de leitura política institucional muito aprimorada, de fato, podem ser, repito, um grande aliado do gestor. E a Tricom, ela tem investido, junto com os tribunais, o exemplo aqui de Alagoas, que nós temos uma TV aberta, temos a Rádio Senado também, e nós temos exibido, através da Rádio Senado, também podcast, dando informações. Os tribunais, nós temos o jornal Atricom, então, esse reforço de comunicação, de chegar à sociedade, tem sido um papel fundamental. E vocês que estejam nos assistindo aí, dos tribunais de contas do Brasil, os presidentes, principalmente, os administradores, é muito importante investir nas assessorias de comunicação, para que os assessores cheguem com matéria, com informações, com vídeo, né? Porque a tecnologia libera para a gente, em questão de segundos, a gente chegar no mundo todo, como é o caso agora da TV Cidadã. A gente pode estar sendo visto na Rússia, nos Estados Unidos, através do nosso streaming. Quer dizer, coisa, né, conselheiro, que há anos ninguém imaginava que ia acontecer dessa forma, tanto do rádio, da televisão. Então, é muito importante, eu queria aqui parabenizar o senhor, dando a continuidade que os demais presidentes já iniciaram, desse trabalho, de continuar investindo no papel da comunicação. O jornalismo é importantíssimo para chegar à sociedade. Então, eu gostaria de agradecer a presença do senhor. Se quiser colocar mais alguma coisa do trabalho da Atricom, fique à vontade. Vou aproveitar justamente para me conectar com esse aspecto da comunicação. Na Atricom, nós temos investido o máximo possível... Eu sou testemunha disso. ...para dar visibilidade, não propriamente ao que a Atricom faz... Mas geral. ...ao sistema. Sistema. ...aos tribunais de contas. Assim é o fortalecimento dessa parceria aqui com a TV Cidadã. Nós vamos trazer para cá também, conforme já combinamos, os nossos boletins de rádio, que hoje são publicados pela Rádio Justiça, fruto de uma parceria... Justiça, que é parceira da gente na TV. ...nossa, na Atricom. Fortalecemos muito o trabalho nas redes sociais. Elas estão tendo um grande impulso, porque nós sabemos do seu alcance. Os canais já tradicionais, como, por exemplo, o portal, também vem sendo impulsionado, vem sendo atendido de maneira muito qualificada. E nós queremos, então, com isso, levar ao conjunto da população, além dos contatos, esses que eu mencionei, também dialogando com os veículos tradicionais, rádio, jornal, televisão. Eu, particularmente, tenho muita simpatia pela força do rádio. Ele chega a regiões que, às vezes, a gente não teria outra forma de se comunicar com a sociedade. E nós temos um dever de prestação de contas. Quem controla precisa também ser controlado, seja pelo plano institucional, no caso, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, quando demandado, mas pela sociedade, através do chamado controle social. E nada melhor do que colocarmos os tribunais de contas em público, interagindo, sendo portas de entrada para as demandas da sociedade. E, com isso, nós acabamos fortalecendo o próprio sistema, porque nós seremos identificados cada vez mais como atores importantes, imprescindíveis para a democracia, para o controle. Então, esse é o nosso propósito. É continuadamente prestar contas, para isso, utilizando a comunicação, fortalecendo a Lei de Acesso à Informação, na sua aplicação. Estamos agora com o Programa Nacional de Transparência Pública, que está medindo, monitorando, todos os portais públicos do país. Em termos gerais, é isso. De todos os municípios, poderes e órgãos, da União dos Estados e dos Municípios. E pretendemos entregar os resultados desse levantamento em novembro, no Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, conforme eu mencionei, no Rio de Janeiro, 16 a 18 de novembro. E teremos um portal onde serão hospedadas todas essas informações, que terá o nome de radar. É uma parceria da Atricom com as demais entidades do sistema e com apoio, no caso, do TCE do Mato Grosso, que também é um grande parceiro, como todos são, no sistema de controle externo. E, evidentemente, Alagoas, com essa ênfase toda para a comunicação. Bom, e reforçando, você pode acompanhar, como foi feito aqui na última sexta-feira, o encontro que aconteceu dos 30 anos de Atricom da região Nordeste, aqui em Maceió, com a presença de vários tribunais de contas, principalmente da região Nordeste, com todas as suas assessorias. Já está no ar a matéria e pode acompanhar. E queria, mais uma vez, agradecer ao presidente e aos demais membros da Atricom e contar aqui sempre com a TV Cidadã, porque a gente faz esse trabalho com um carinho muito grande de chegar à sociedade, porque nós somos funcionários públicos e devemos satisfação à sociedade. Você é que paga os nossos salários, então a gente tem que dar satisfação do que a gente está fazendo. E esse é o objetivo, como o presidente acabou de falar, do sistema Tribunal de Contas. Pessoal, fica com Deus e eu conto com vocês no próximo TC News. Um abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho